Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Tu é pego, mas eu não vou jogar a tua cor Porque a nossa cor tem muito valor Mulher que dá para o rimo aqui é sempre a uso Se liga, tô na disciplina O rimo é que eu ganho lado fazendo sempre a minha adrenalina Ai meu nome, você pode entender, compreende Você é um ruim, eu ataco e tu só defende Ai, hoje tu nem consegue atacar Porque pra ser só um puxado eu vou te derrubar Ai, tu quer tentar me intimar Tô tentando ficar com a minha danada Tu não vai conseguir derrotar Se liga, todo universo aqui que é consciente Moleque, eu pego, mas que não sou iniciante Eu rimo é que sempre é nas batalhas Tá ligado com o que eu gostei, tipo como uma navalha Ai, vai ser o outro verdadeiro Eu sei que vai aparecer só porque tá usando o pané vermelho Mas olha só o peço aqui é consequente Moleque, na moral, eu tolo malhando a minha mente Tá certo Quebra aí Uma porrada ali, gente Deixa eu começar fazendo a minha rima Por isso minha nada sabe o que eu se alucina Por isso cê sabe, mano, tu vem, tá brinda aí Agora cê vai ver, eu te explico o ativo escrito Do que cê tá ligado com o abatedor de branha Vem de tabura aí pra cá, melhor cê pra passar sua vergonha Aí cê tá ligado que sua casa cai Vem de tabura aí só pra vender pra os jedi Porque cê sabe, mano, que agora eu te atado Eu vou fazendo a rima e você fica camisbaixo Porque cê sabe, mano, aqui tu é uma bosta Você não me atacou, tô com medo da minha resposta Aí cê tá ligado, você anda de esquete Vê, você é tipo gente, a vez um paraquedas fez macete Menor, cê tá ligado que eu te explico Porque na rima sabe que você não é bonito Aí cê tá ligado que teu corpo é camuflado Eu vou fazendo a rima, sabe que eu me destaco Você não é grande, mano Na rima eu evoluo é camuflado Então calmo que eu lanço o conteúdo Porque você neguim tá precisando Porque na rima sabe que eu chego e eu vou me destacando Pô, eu sou jedi Cê sabe, mano, eu tô, eu vou ser caldo Eu sei qual que é mais que o seu bolhão Eu sou a carela Aí cê tá ligado que isso não tô entendendo Agora eu te falo quanta coisa acontecendo Pô, cê tá ligado, eu sou um sujeito homem Sua perna consegue ser mais rusa que a perna de Johnny Pô, eu tô nem entendendo sua parada Enquanto isso, sabe, eu faço na improvisada Antigamente eu jogava atalho Você é filho de verdade e o irmão de Gaspar Aí cê tá ligado que eu não tô nem entendendo Desculpa, meu parceiro, sabe, eu vou desenvolvendo E eu sou tranquilão Você sabe menor que a boa é a improvisação Então cê tá ligado Te mato no meu frio Com certeza é verdade que tu não é MC Aí cê tá ligado que eu chego e tranquilão Você vai ver no mano que eu passo uma informação Seu pessoal Aí eu vi de longe Obrigado Tem que dar tempo de energia, rapaziada Obrigado Aí, aí Aí meu mano Eu não chamo aqui em Brasa Eu vi de longe aqui Continuo ele agrando da sua própria casa Pô, 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 pô Gente a estratégia Moleque namorou Mas aqui ela se enreda Porque eu não uso malote Você e o Diego te perdi hoje, mas eu sei que tu tá sem sorte Mas tá ligado, mano, minha rima não é morte Se liga meu parceiro, eu não corto os malotes Aí se liga, só não proceder Tá zoando a minha canela roxa, eu tá com ela em você Porque você é muito fraco Moleque, na moral, você não representa o seu espaço Aí, eu sou muito ignorante Aqui na batalha de MC, você é muito fraco, então é insignificante Eu tô filmando aqui, meu lado sempre nesse instante Aí, seu flow é todo decorado, sente a rima ainda Bora aí, é só rap improvisado